Uma história em quadrinhos televisionada, homens objetificados e muita sensualidade, mas põe muita mesmo. Olá, bem-vindos ao LéoTV, eu sou o Léo Cordeiro e hoje vou falar sobre a novela que marcou época lá no comecinho dos anos 2000, que era a cara da TV daquela época, Uga Uga. E você já é inscrito aqui no canal? Se ainda não, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Tem também o superfície do Instagram e o blog que você tem que visitar porque está muito legal e o canal LéoTVG, só vendo para saber do que se trata. Uga Uga foi escrita por Carlos Lombardi com colaboração de Margareth Bowe e Thiago Santiago. Lembra desse nome? Thiago Santiago foi o autor da trilogia Caminhos do Coração, Mutantes e Promessas de Amor, produzida pela Rede Record. Uga Uga foi produzida pela Rede Globo e exibida no horário das 19h, entre 8 de maio de 2000 a 20 de janeiro de 2001, com direção geral de Wolf Maia e Alexandre Avancini. Essa novela estreou com 42 pontos de média e picos de 47, representando um aumento de 10 pontos em relação à estreia da anterior, Vila Madalena, tornando-se também a maior audiência da emissora naquele dia, empatando, inclusive, com a novela das 8, A Terra Nostra. A média geral da audiência ficou entre 35 e 36 pontos e, em 23 de agosto, bateu o seu recorde de 51 pontos. Então isso quer dizer que a novela era muito boa, né? A audiência nem sempre é sinônimo de qualidade. O grande sucesso da trama se deu mais pelo formato do que pela qualidade. Dica-se de passagem pelo apelo sensual. Tinha muita gente sem roupa naquela novela e o protagonista aparecia, muitas vezes, nu. Este era o Claudio Inrush, um nome que eu nunca sei pronunciar bem, mas que todo mundo que passou pelos anos 90 conhece. Claudio foi Paquito da Xuxa. Estreou como ator na TV em Malhação e, entre outros trabalhos realizados na emissora, ele gravou a novela Era Uma Vez e uma rápida, mas rápida mesmo, participação em Pecado Capital. Então, tecnicamente, o Galgo foi a sua segunda telenovela. Além dele, tinha Humberto Martim, Siviane Pasmanter, Lima Duarte, Marcelo Novaes, Bete Lago, Nair Belo e Marcos Pasquim, entre outros tantos nomes muito conhecidos na teledramaturgia. E o Claudio não era o único do clã da Xuxa nessa novela. A Paquita Juliana Barone também estava presente. Além de um concorrente, entre aspas, Matheus Rocha, que tinha sido Angélico. Um Paquito da Angélica. A história é a seguinte. Os biólogos Nikos Jr. e Maggi são assassinados por índios durante uma expedição na Amazônia, deixando o pequeno Adriano com apenas 3 anos sozinho na selva, que foi salvo e cuidado pelo pajé Uru, de uma outra tribo. Passados 20 anos, agora sob o nome nativo de Tatuapu, o rapaz nem faz ideia que seu avô Nikos nunca o deixou de procurá-lo. Tampouco sabe ele que é o único herdeiro da fábrica de brinquedos Troia. E é claro que com isso ele já tem inimigos sem nem mesmo conhecê-los. O que ele espera fora da selva. Como, por exemplo, a ambiciosa Santa, cunhada de Nikos, que deseja que seu filho, Rolando, seja o herdeiro por hierarquia e ordena que este voo é até o local onde o Adriano desapareceu para simular interesse nas buscas. Ironicamente, o avião de Rolando cai na selva. E ele é salvo exatamente por quem? Hein, minha gente? Um doce para quem adivinhar. Tatuapu. No voo ainda estava Baldock, um homem que precisou forjar a própria morte anos antes para fugir do bandido turco que ele havia ajudado a enviar para a cadeia e que depois de fugir da prisão estava atrás dele para se vingar. E Baldock descobre que Tatuapu é Adriano e o leva para sua família no Rio de Janeiro, tornando-se seu mentor na cidade grande. Ao contar a todos que está vivo, Baldock tem que lidar com a Maria João, ex-noiva que ele deixou no altar no dia do casamento para fugir de turco e que agora o odeia. Ela tem um irmão que, na verdade, é filho dela com o ex-noivo Fujão. Tatuapu fica dividido entre o amor de Ginevere e Bionda, que tem personalidades bem diferentes. Ambas têm personalidades diferentes. Aliás, Bionda fugiu diversas vezes de casamentos arranjados pelos pais e tem uma irmã ambiciosa, Bruna, que só pensa em dinheiro e colocar as mãos na fortuna da família. Elas têm uma prima atrapalhada, a Tati, que faz parte do lado falido do clã e se apaixona por Van Damme, irmão de Baldock. Então, Ginevere gosta de Tatuapu, que gosta de Bionda, que gosta do policial Salomão, além do sensual Amon. São várias as referências que o ator teve para escrever e uma das informações que encontrei é que a ideia dele surgiu após ele ler uma notícia nos jornais ocorridas em Belém do Pará sobre um fazendeiro que pedia ajuda para encontrar seu filho perdido desde a infância, quando índios que incendiaram seu sítio mataram parte de sua família e levaram a criança. Não encontrei a data dessa notícia, mas tem uma outra história similar que foi retratada no livro e no filme que leva o mesmo nome, Floresta de Esmeraldas, que conta a história de um engenheiro norte-americano que trabalhava na construção de uma represa hidrelétrica em território amazônico e que teve seu filho Tommy raptado por indígenas. Inclusive as cenas da novela são muito parecidas com as cenas do filme. Outro referente do autor são as várias lendas de crianças selvagens, inclusive do Mogri e Tarzan. Aliás, o Tatuapu classifica-se como um Tarzanide. Acho que é isso. O termo é criado pelo crítico literário francês Francis Lacassin para definir personagens que são similares ao homem macaco. Melhor assim porque o personagem bironimalênse que não corresponde com indígenas. É uma mera caricatura que não pode ser levada a sério. Aliás, o estereótipo que foi criado na novela causou revolta entre os índios, que afirmavam que o Furetin estava incentivando a sexualização dos índios, além de serem retratados como animais de atração em um circo usados para chamar a atenção. Bem, nada nessa novela é sério. As cenas das novelas de Carlos Lombardi tinham uma característica muito peculiar. Eram diálogos curtos, cenas ágeis e em Uga-Uga, especificamente. A intenção era passar a ideia de uma revista em quadrinhos. As gravações da novela começaram em setembro de 1999. As cenas iniciais de Baldoque, na Costa Rica, foram, na verdade, gravadas na cidade de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. O restante da trama, as gravações externas, ocorreram em Xerém, também no Rio de Janeiro, onde está a reserva, uma reserva ecológica, que serviu de cenário para a floresta da novela. Havia dois pontos específicos que foram construídos para a cenografia externa. A réplica do bairro Carioca, de Santa Tereza, onde a maior parte dos personagens morava, e a tribo de Itatuapu, que teve todo o cenário reaproveitado da tribo utilizada na minissérie A Muralha. E essa foi uma das novelas que menos utilizou os estúdios da emissora, tendo apenas 30% de cenas de estúdio e 70% de externas. Suzana Vieira foi convidada para interpretar Antagonista Santa, porém a atriz recusou por achar o nome da novela de mau gosto. Originalmente Murilo Benício foi convidado para interpretar O Beterraba, o personagem de Marcelo Novaes, mas ele já estava escalado para Esplendor, e Marcos Palmeiras chegou a aceitar o papel, porém foi deslocado antes do início das gravações para Porto dos Milagres. Já Cláudio Wilsch, esse sim foi uma escolha do autor, porque era essencial que o personagem fosse loiro e já tinha trabalhado com ele em malhação. Ou seja, foi uma das opções do autor que deu certo. E tal como em malhação, quando Cláudio aprendeu o Jiu-Jitsu para interpretar o personagem dado, para fazer Uga-Uga, ele fez aulas intensivas de musculação, para melhorar o físico, sessões de bronzeamento artificial e passou uma semana no Parque Indígena do Xingu, convivendo com índios da tribo Uilapti e descendentes de indígenas, tendo também aulas de língua, Tupi-Guarani, para criar a língua própria, fiquitista da tribo da história. Ou seja, aquela coisa que ele falava não era nada com nada. Essa novela teve a objetificação masculina, que segundo o autor, a sexualização da história era intencional. Daniela Vinicius aparecia com trajes molhados, transparentes, e Cláudio Heine usava só uma tanga. Ele disse que uma vez que teve que depilar, inclusive, todo o corpo, em todas as partes, já que cobria o mínimo. Porém, Marcos Pasquinha e Humberto Martins, esses assumiram os pelos. E havia outros homens sem roupas. O excessivo apelo sexual da trama recebeu críticas à imprensa com o jornal Folha de São Paulo, que alegou que a novela deveria se chamar Sexo-Sex, e que não importa a história. Tudo é motivo para estimular a libido dos telespectadores. A novela, inclusive, chegou a ser notificada pelo Ministério da Justiça, pelo excesso de sensualidade, ameaçando a reclassificá-la para 12 anos, o que impediria sua exibição antes das 20. Porém, isso não chegou a acontecer, mesmo com o autor mantendo o teor das cenas. Além de Cláudio, Humberto Martins, Marcos Pasquinha, Mariana Chimenez, Marcelo Faria, Daniela Evintes, Viviane Pasmanta e Marcelo Novaes, a trama ainda contou com a atuação de Nívia Stelman, Heitor Martinez, Ângelo Paes-Lemes, Vera Holtz, Lima Duarte, Bete Lago, Luiz Guilherme, Wolf Maia, Silvio Pfeiffer, Matheus Rocha, Joana Lima Verde, Nair Belo, Roberto Bonfim, Silvia Nobre, Tato Gabos Mendes, Rita Guedes, Lúcia Veríssimo, Delano Avelar, Estepana Cercian, François Forton, Mário Gomes, Alexandre Schumacher, Juliana Barone, Tatiana Igular, Osvaldo Loureiro, Lolita Rodrigues, Jorge Agumidi, John Herbert, Maria Seissa, Jorge Pontual, Bianca Castanho, Hugo Gross, Bete Lamas, Ayrton Júnior, Vanessa Nunes, Jorge Bezerra, Alexandre Lemos, Emanuele Sonsini e Rachel Nunes, E teve diversas participações especiais, como Marcos Frota, Denise Fraga, Luiz Fernando Guimarães, Cassio Linhares, Nelson Freitas, Luciano Zafir, Thaís Araújo, Isadora Ribeiro, Daniele Suzuki e Claudia Liss, entre outros. A novela teve dois álbuns, como o de prática, As Velas da Globo, quando ainda valia a pena colocar o CDS à venda nas lojas. A trilha nacional tinha como capa um desenho, uma referência a uma história em quadrinhos, que era a mesma proposta da vinheta da de abertura, e continuia as seguintes músicas. Vira Lata de Raça, de Neymar Togrosso, Metamorfose Ambulante, de Primo Johnny, Kohakotahitanga, de Hinewimohi, O Tema de Abertura, Se Eu Não Te Amar Tanto Assim, de Vete Sangalo, Aquela, de Raimundos, Fogueira, de Sandra de Sá, Tô Sem Grana, de Elétrica. Vem, de Patrícia Coelho, Deixa o amor acontecer, de Rupa Nova, Não Tô Entendendo, P.O. Box, Uma Antiga Manhã, de Marina Lima, Filling, de Maurice Albert, Killing Me Soft With This Song, de Milton Nascimento, Minha Timidez, de Family Salomão, e Amar Amar, de Ombusco. O álbum internacional tem o personagem Tatuapu na capa com as seguintes canções. I Turn To You, de Cristina Aguilera, You Sang To Me, de Mark Anthony, Hold Me Tide, de Michael Allen, Caio Mane, de Kundalini Rising, I Try, de Macy Gray, Bake At One, de Brian McKnight, Love You, de Fernanda, Are You Still Having Fun, de Igloo Eye, North Finstar, de Melanissia, Spice Girl in Carrera Solo, Thank You For Loving Me, de Bon Jovi, I Will Be Holding One, de Romeo, Breathless, de Corns, I Wanna Be With You, de Mandy Moore, Black For Good, Gisele Holder, Where Are You, de Bosson, A Knitting You Want, de Bangalow. Originalmente, o Galgo estava programado para estrear na faixa das 18 horas para substituir força de um desejo, porém, Carlos Lombardi não entregou o número de capítulos suficiente para que a história inicial fosse avaliada e aprovada dentro do prazo limite, e Esplendor, então, de Ana Maria Moretzson, acabou ficando com a vaga para o horário. A personagem de Bet Lago foi alvo de protestos por parte do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que reclamaram do comportamento pouco ortodoxo da aeromoça. Mariana Chimenez foi o grande destaque da novela. Ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz pela Millennium, Prêmio Magnífico, Prêmio Qualidade Brasil e Kids' Choice Awards, além de Atriz Revelação pelo Melhores do Ano. Como se não bastasse devido ao sucesso do seu personagem, a fabricante de brinquedos Estrela lançou uma versão da boneca Suzy com os traços e roupas do papel que ela interpretava, e os vendedores informais também se beneficiavam do sucesso da personagem. Os tererês metalizados que ela usava se tornaram um item comercial nas bancas e os camelôs. A novela passou nos Estados Unidos e, segundo uma matéria do Fantástico, estava fazendo muito sucesso por lá, e então a Renata Ceribelli levou o Claudio Ange para passear caracterizado de Tatuapu pelas ruas de Nova Iorque. Um detalhe dessa época, Claudio tinha lançado um CD, solo, que não teve muita repercussão. O lançamento foi um pouco antes da novela, foi antes da novela estrear. Em novembro de 2000, a revista G Magazine teve na capa o Ricardo Feitosa, caracterizado de índio com a seguinte manchete, Da Floresta de Uga-Uga. Mas o nome dele não aparece no elenco da novela e na relação de capa da revista G Magazine no Wikipedia, ele é apresentado como modelo. Já uma outra revista de no masculino conseguiu um ator oficial do elenco para estampar em suas páginas. Zumbarco Martins posou nu pela segunda vez para a revista Íntima. Ao contrário da primeira vez, dessa ele mostrou tudo sem censura, só não ereção. E caracterizado de índio, foi uma boa desculpa para naturalizar a nudez. Bem, amigos, a história é essa. Eu fico por aqui, já sabe, comenta aí embaixo, me conte como foi a experiência com essa novela. Se tem mais alguma curiosidade, vamos trocar figurinhas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Tchau.